É minha gente, e aí pra vocês que são operadores, vocês que trabalham com máquina, o que vocês acham que aconteceu nesse momento? É meus amigos, olha aí a situação que ficou a colhedora, não é fácil não hein, tem noite que não é dia, o que será que aconteceu aí? Deixe seu comentário, vocês aí operadores, pessoas experientes, olha repara que o caminhão prancha está do lado, o caminhão que transporta as colhedoras, a maquinona CHI 570 deitado no carreador, O que vocês acham, na opinião de vocês, o que aconteceu? Comente aí, pra gente chegar a um acordo aí, saber o que realmente aconteceu E aí Se inscreva no canal.